o canal afvideosbr hoje está trazendo mais um vídeo do novo samsung book e hoje vamos mostrar para você como que você faz prata é trocando memória ram normalmente aumentando nem a quantidade de memória o meu ele vem com 8gb de memória mas depende da versão que você comprou vou entrar aqui nas configurações dele e como vocês podem ver ele possui 8gb somente um pente de memória está instalado e outro está vazio a memória que ele utiliza é memória ddr4 esse notebook ele vem com uma memória de 2666 megahertz mas verificando no site da intel esse processador como ele é um 5 da décima primeira geração ele suporta memórias até com a freqüência maior né memórias mais rápidas aqui no site da intel a gente pode ver que este notebook é compatível com memória ddr4 e até 4267 megahertz eu não sei dizer se é uma limitação da própria placa-mãe do notebook ou realmente foi só para reduzir custos aos um colocou memória de 2666 megahertz eu não tenho aqui memórias né da mesma frequência eu tô com duas memórias aqui de 8gb eu vou deixar ele com total de 16gb mas essas memórias aqui elas são do meu notebook anterior e elas são de 2400 megahertz só que ele só tem um pente hoje de 2666 então está funcionando é com canal único de memória e quando eu colocar essas duas memórias vai ficar um canal duplo então provavelmente vai ficar mais rápido eu vou até realizar aqui um teste antes para gente ver se realmente a diferença ou vai ficar mais lento no futuro pode ser que eu acabe trocando né por memórias mais rápidas mas no momento são as memórias que eu tenho disponíveis aqui que eram do meu notebook anterior então vou reiniciar aqui o notebook e agora eu vou rodar aqui um teste no cpu z para que a gente possa estar vendo qual pontuação que ele vai atingir utilizando é uma memória só né canal único o notebook em 2666 megahertz este foi o resultado agora eu vou desligar o notebook e vou mostrar para vocês como fazer é a mudança né da memória ram o notebook desligado e aqui na parte de baixo a gente pode ver que tem dois acessos ao notebook um acesso para memória e o outro para o hd e para tá abrindo essa essa tampinha aqui embaixo a gente vai utilizar este é essa chavezinha aqui que ela vem nesses kits de chaves normalmente que ela tem essa pontinha aqui deixa eu focar aqui para mostrar para vocês ela tem essa pontinha aqui aí fica bem fácil de estar abrindo a gente vai encaixar ela aqui tem que encaixar e levantar um pouco a tampa encaixei aqui levantou agora utilizando este outro acessório aqui a gente vai passando aqui dos lados até ela desencaixar é um pouquinho pode ser um pouco complicado né você achar que vai quebrar mais não pode ir passando devagarzinho e ele vai abrindo eu passei aqui vou passar aqui no outro lado e pronto consegui já remover esta tampa após remover essa tampa a gente tem que ter essa outra proteção aqui que fica em cima da memória ela é fixada é com dois parafusos eu vou estar utilizando aqui uma chave philips e vou remover esses dois parafusos após remover aqui é essa proteção das memórias a gente pode ver que eu tenho um pente de memória e o outro slot ele está livre eu vou remover aqui a memória é só a gente soltar aqui dos lados puxando o lado contrário da memória ela já sai mostrar aqui para vocês que essa memória aqui que vem nele é uma memória de 2666 megahertz como vocês podem ver aqui nessa parte né 2666 ver e se diga que a memória de 2666 megahertz e agora eu vou pegar aqui as memórias né que era no notebook anterior que são duas de 8gb que elas são de 2400 aqui nessa parte 2400 c16 que a latência agora a gente vai encaixar as novas memórias no notebook é um processo bem simples não é complicado nesse notebook da Samsung você não perde a garantia fazendo isso ele já permitem né já deixa essas essas tampinhas embaixo para facilitar realmente é só a gente encaixar as duas memórias de volta colocar as memórias do meu notebook anterior totalizando 16gb a gente vai repor essa parte de metal né com dois parafusos que é uma proteção para memória e aí a gente vai pressionando os lados até que essa tampinha ela vai encaixar por completo e pronto a alteração da memória já foi feita eu estou aqui com pente de 8gb que veio nele né e os dois os outros dois pentes né que eram no notebook anterior já estão instalados agora eu vou ligar ele novamente conectar aqui o carregador que a bateria tá fraca vou iniciar aqui o notebook e vamos realizar um teste para ver se realmente deu diferença se ficou mais lento ou mais rápido eu vou abrir aqui o cpu z novamente e vocês podem ver que eu tô agora com dois pentes de memória instalado né e vou rodar novamente aquele teste é como vocês podem ver aqui no teste já deu uma boa diferença só por trocar a memória apesar de ela uma frequência menor só por tá trocando por por canal duplo né já deu diferença você não tá enganado também a latência dessa memória que eu coloquei ela um pouquinho mais baixa então já deu uma boa diferença e no futuro quem sabe eu posso tá adquirindo uma memória com a frequência maior eu não sei se ele suporta tem alguma limitação da placa mãe né que ele é limitando as memórias acima de 2666 mas esse processadores porta memórias bem mais rápidas então realmente deu diferença utilizar dois canais de memória este foi mais um vídeo novo samsung book se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber uma notificação sempre que a gente postar um novo vídeo em breve voltar postando mais vídeos desse notebook é só aguardar nos próximos dias já está saindo mais um vídeo e também se você quiser adquirir este notebook eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das lojas onde você pode estar comprando ele pelo melhor preço canal af vídeos br e aí